Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o Walter Coelho aqui, trazendo a seguinte questãozinha que envolve aqui, triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É aquele triângulo cujos lados, os três lados, são iguais. Tá ok? Olha só. Na figura abaixo, que é essa daqui, temos um triângulo, está representado um triângulo equilátero. Então, se é um triângulo equilátero, temos três lados iguais. Tranquilaço. E se a medida de AB é 5 raiz quadrada de 3, aqui, essa medida aqui, AB, mede 5 raiz quadrada de 3, Então, a medida AC será, que é essa medida aqui, AC, é quanto? Vamos dizer que é X. Vamos encontrar o valor de X. Falou dessa medida aqui. Olha só. Perceba que, se aqui temos um triângulo equilátero, como eu disse, os três lados iguais, certo? Esse lado aqui é igual a esse daqui. Beleza? E essa medida AB, esse ponto aqui, bate justamente na metade desse lado. Se aqui mede X desse lado, então, essa medida aqui, é igual a X sobre 2, que é a metade desse lado aqui. Você percebe que formamos aqui um triângulo retângulo. Aqui, esse ângulo mede 90 graus. Vou trazer para cá. Olha só. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, porque temos aqui um ângulo, um dos ângulos internos medindo 90 graus. Então, dessa forma, esse lado oposto ao ângulo de 90 graus, você percebe que mede X. Esse lado aqui, o adjacente, aqui de baixo, mede X sobre 2. Então, esse lado aqui mede X sobre 2. E essa altura aqui mede 5 raiz quadrada de 3. Prontinho. Temos aqui um triângulo retângulo. Podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos lá. Qual a hipotenusa aqui? Aqui, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Medindo aqui, X. Então, X elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, fica aqui 5 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, mais X sobre 2 elevado ao quadrado. Prontinho. E agora? Para encontrar aqui o valor de X nesta equação, vamos desenvolver. Então, acompanhe aqui. Fica X elevado ao quadrado igual a 5 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Esse expoente aqui, esse quadrado, serve tanto para o 5 quanto para o raiz quadrada de 3. Então, dessa forma, temos que fica aqui 5 raiz quadrada de 2, 25, que é 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Fica raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Só que raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, o que acontece? Corta essa raiz com o expoente aqui. Aqui, toma, toma, corta, corta. Então, sobra aqui apenas o 3 aqui de dentro. Então, fica vezes 3. E 25 vezes 3, 75. Tranquilo? Mais, e aqui temos X sobre 2 elevado ao quadrado. Temos aqui uma fração elevado ao quadrado. Então, esse expoente aqui, esse quadrado, serve tanto para o numerador quanto para o denominador. Certinho? Então, dessa forma, fica X elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, 4, sobre 4. Prontinho. Está começando a ganhar a fórmula aqui. Perceba o seguinte, o que vamos fazer agora? Vamos pegar esse termo, X elevado ao quadrado, sobre 4 e trazer para o primeiro membro. Ficando o quê? X elevado ao quadrado menos, esse termo é positivo, vem o quê? Negativo. X elevado ao quadrado sobre 4, igual a 75. Pronto. Agora, fica aqui, X elevado ao quadrado menos X elevado ao quadrado sobre 4. Não podemos fazer a subtração direto, né? X elevado ao quadrado menos X elevado ao quadrado. Não pode, já que temos aqui um número aqui, um denominador diferente 1. Então, aqui, temos que ter uma fração também, já que aqui não aparece nada no denominador. Então, esse denominador aqui é igual a 1. Prontinho. Para realizarmos essa operação aqui, temos que deixar os denominadores comuns. Certo? Então, o que acontece? Para ficar igual, aqui já é o quê? X elevado ao quadrado sobre 4. Tranquilo. Então, esse denominador aqui também tem que ser igual a esse, 4. Então, beleza. Vamos colocar o 4 aqui. E agora, o que acontece? Bom, perceba que alteramos o denominador. Era 1, ficou 4. E 4 é 4 vezes 1. Então, você percebe que eu multipliquei o denominador por 4. Multipliquei o denominador por 4. Se eu multipliquei o denominador por 4, da mesma forma, temos que fazer aqui, tenho que fazer com o numerador, multiplicar por 4. Aqui, eu vou multiplicar por 4, para que cheguemos aqui em uma fração equivalente a essa aqui. Beleza? Então, fica 4x². 4x². Prontinho. Agora sim, muito fácil. Os denominadores são iguais. Isso aqui é igual a 75. Beleza? Então, como é que faz aqui? Quando temos uma subtração entre frações com o mesmo denominador, basta manter o denominador, o 4, e operar aqui com os numeradores. 4x² menos x², fica 3x². Isso é igual a 75. Beleza? Tranquilidade. Agora, o que vamos fazer aqui? Perceba que esse 4 está dividindo x², e esse 3 está multiplicando o x². Então, esse 4 que está dividindo vai passar o quê? Multiplicando. E esse 3 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Vou fazer aqui. Vai ficar x² igual a 75 vezes 4 dividido por 3, certo? x² é igual... Aqui podemos simplificar que fica 75 dividido por 3, 25. 25 vezes 4, 100. Então, aqui é igual a 100. Tira a raiz quadrada, né? x igual a raiz quadrada de 100. x igual a raiz quadrada de 100, 10. Tranquilidade. Encontramos aqui o valor de x, que é igual a 10. Então, dessa forma, essa medida aqui, a medida AC, que eu disse aqui, que vale x, encontramos o valor de x, que é 10. Então, aqui vale 10. Podemos marcar o item B, 10, certo? Essa medida AC é igual a 10. Beleza? Compreendido aí? Você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa aqui o seu like. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau!